Márcia Maia Cis 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 Desenvolve e segue o caminho dela. Se precisar de ajuda no futuro, vai ser um adolescente, um adulto, com outras questões. Mas aquelas questões foram bem resolvidas. Agora, você citou obesidade, timidez. Só que isso também pode ser uma característica natural da pessoa. Pode existir crianças obesas, crianças tímidas por natureza. E aí, quando você começa a identificar, enquanto profissional, em que ponto aquela obesidade já significa uma doença? A timidez também é resultado de algum maltrato, seja na escola, na família. Quando você percebe isso? Olha, geralmente as crianças são muito autênticas. Então, elas liberam as coisas com muita facilidade. Você pede para fazer um desenho, você pede para fazer uma atividade em que elas, às vezes, não verbalizam, mas elas demonstram aquilo ali naquela atividade. Aí você pode conhecer que tem um problema em casa, tem um problema na escola. O próprio bullying que a gente fala, que tem acontecido de um tempo para cá, que tem sido um assunto em pauta, é exatamente isso. Às vezes, a criança, ela é assediada na escola, no ambiente dela, no sentido de crítica, de falar certas características dela que ela não gosta. Então, ela é intimidada e ela passa a ter uma manifestação de casulo também. Ela se fecha. Ela não fala, ela tem medo, ela é insegura. E aí você vai percebendo que, às vezes, o ambiente pode ser familiar no relacionamento e pode ser também na escola, com colegas que percebem que ela é mais retraída, que ela é mais tímida, que ela tem baixa estima e a tendência é calar. No caso do pai do professor, quando ele vê isso na criança, como ele pode contribuir com isso? Contra isso, né? Contra isso. Pedir para tentar descobrir e colocar essa criança para falar. O que aconteceu? Você não precisa ter medo. Encorajá-la a falar o que ela está sentindo. Porque quando eu falo, eu fortaleço a minha vontade, eu fortaleço o que está acontecendo comigo. Então, a partir do momento que eu falo, eu vou buscar uma solução para aquilo ali. E a família dando apoio, a probabilidade, o professor dando apoio, encorajando aquela criança para que ela se fortaleça, para que ela seja mais segura, ela vai vencer os obstáculos que a vida proporciona a todos nós. Agora, todo o nosso papo aqui está permeando o assunto, a palavra diálogo. É. E o diálogo, ele é crucial no dia a dia, não é? É, com certeza. Eu acredito que sem diálogo não tem relacionamento afetivo, profissional, no dia a dia. Você pode tentar não ter diálogo, mas eu acho que ele é fundamental para que eu compreenda o que você quer, até de patrão para empregado, para afetivo, esposo, filho, aluno. Se você tiver diálogo, olha, hoje eu não estou bem, por isso que eu não estou produzindo, hoje eu estou sentindo isso, eu estou sentindo. Vamos trocar ideia, me ajuda nisso aqui. Eu acho que é fundamental esse respeito por mim mesmo, pelo outro. A partir do momento que eu tiver isso, com certeza eu vou ter diálogo, eu vou ter uma vida bem melhor. Marcelo, uma coisa que você falou, me chamou a atenção, é de tratar a criança agora para no futuro ela não ir acumulando esses problemas. É, com certeza. Você provavelmente trata de adultos que sofreram bullying, numa época em que não se falava disso, porque não havia ainda sintetizado esse conceito. E como é esse adulto hoje que sofreu bullying lá atrás e o que a gente pode evitar com que as crianças que hoje sofrem bullying sejam um adulto problemático lá na frente? Eu vejo o adulto hoje que sofreu isso lá na infância, que ainda não era falar desse assunto, reprimido, introspectivo. Geralmente uma pessoa mais depressiva, uma pessoa mais introspectiva, que guarda tudo, que fecha tudo e às vezes até mais metódico, mais tradicional nos sentimentos, bem fechado mesmo. Geralmente são pessoas que guardam aquilo ali às sete chaves, então elas não se abriram com ninguém. Eu acredito que hoje que se fala tanto nisso, que está tendo tanta liberdade de se falar disso, os meios de comunicação não estão falando disso, é investigar e colocar isso à tona mesmo. Falar disso. Nós hoje em dia temos direito de nos colocar, de falar o que pensamos, o que achamos e temos direito também de nos defender. Então eu acredito que uma criança hoje trabalhada para ela descobrir que ela tem esses direitos de se defender e não deixar que isso vá podando os direitos dela, eu acredito que é fundamental para ela desenvolver a frente. Então ela descobrindo que ela não precisa de ser insegura, que ela tem que ter uma autoestima elevada para ela poder saber se defender. Então assim, ela saber dos direitos dela. E a partir do momento que ela souber desses direitos, ela se defende também. Nem que seja revelando à professora, ao pai, à mãe ou um profissional que ela está sendo assediada nisso aí. Que está intimidando ela de alguma forma. Entendeu? Márcio, agora a gente vai para uma rápida pausa e na volta a gente vai conversar sobre esse estresse cotidiano que a gente vive. Aguarde a gente. Música